Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo comentando sobre um game que eu zerei, desta vez o Beyond Two Souls de Playstation 3. Esse jogo foi lançado originalmente em 2013, ele leva mais ou menos umas 8 horas pra zerar. Pra quem não tá ligado, ele é um jogo daquele tipo filme interativo de ação e aventura. Você controla em vários momentos personagem, tem uma certa liberdade, mas é aquele tipo de jogo que você mais assiste do que joga. Bom, eu já gostei demais de começo por ele tratar de um tema bem diferente na história dele. Como vocês sabem, o ponto forte desse tipo de jogo tem que ser história. E a história aqui, ela trata sobre dimensões, com ligação entre mundo dos mortos e dos vivos, inclusive gera questionamentos até existenciais. Se você se deixar levar pela temática e parar pra pensar nos acontecimentos, nas decisões, então é bem profundo se você parar pra pensar sobre o tema do game. O foco principal aqui é na Jory, que é a personagem que a gente controla no game. Ela tem uma entidade que está ligada a ela, que ela conversa com essa entidade, a entidade não fala, mas responde com ações. Por exemplo, você pode pedir pra entidade abrir uma porta pra você que tá emperrada, pra ela tomar ali posse de uma pessoa. Ela é possuir uma pessoa e você fazer aquela pessoa, por exemplo, atirar em alguém, fazer alguma coisa. É bem interessante, são diversas possibilidades que você tem com a entidade que se chama Aider, que tá aí com a Jory durante toda a vida dela. A história, ela alterna o tempo inteiro na linha do tempo com a Jory criança, adolescente, adulta. Mas com o decorrer da história, tudo vai se encaixando perfeitamente. É muito legal esse vai e vem na linha do tempo. E depois, o jogo, se você quiser ver tudo na linha do tempo certinho, você pode estar jogando capítulo por capítulo, inclusive no YouTube. Você procurar, tem aí aqueles long plays, né? Que é o jogo completo, tem pessoas que fazem na sequência que você faria zerando a primeira vez, ou na sequência de linha do tempo correta, que seria ali você ter ela desde criancinha até adulta lá pro final do game. Mas, como eu falei pra vocês, tudo se encaixa perfeitamente quando você vai jogando aí nesse vai e vem de linha do tempo. A trilha sonora é fenomenal, assim como a história, a parte cinematográfica visual, a parte sonora também fenomenal. Tanto os efeitos quanto a trilha sonora em si, tá? Os atores são incríveis, tem atores famosos aqui, que vocês vão reconhecer de filmes, séries, e eles se encaixaram perfeitamente pros papéis que eles exercem aqui nesse game. Sério, foi muito bem escolhido e eles atuaram muito bem. O jogo, ele faz uso do sensor de movimento aí do controle do Playstation. Você não vai conseguir jogar se você não tiver, vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas, é legal o uso do sensor de movimento aqui. É melhor do que o Heavy Rain. E o Heavy Rain, que eu trouxe vídeo pra vocês recentemente aqui no canal, que também é da mesma desenvolvedora desse game, tá? A Quantic Dream. Então, os meus desenvolvedores aqui fizeram o Beyond Two Souls e eu acho, inclusive, que o uso do sensor de movimento aqui foi mais inteligente do que no Heavy Rain. Mas, bem utilizado, sabe? Ele falha menos, ele tem uma aplicação mais interessante. É simples, mas funcional. Os gráficos estão incríveis também. No geral, eles estão incríveis, mas tem algumas fases específicas, por exemplo, uma fase que tem chuva, a noite, tem uns efeitos de iluminação. Cara, é muito incrível o gráfico. Isso aqui é aquele tipo de jogo que você vê, assim, o potencial do Playstation 3 em ação. É muito bom mesmo. Ele tem várias partes de ação. Essa é uma coisa que eu gostei. Nem todo tipo de jogo desse mais filminho, né? Tem tanta ação quanto esse aqui. E ele tem também um cenário. Ele tem alguns trechos, né? Mas tem especificamente um cenário que é basicamente de guerra. Que me lembrou um jogo que eu ainda não joguei, mas já vi gameplays. Que eu vou jogar mais tarde, quando eu jogar, trarei vídeo pra vocês. Aguarde. Que é o Metal Gear Solid 4. Calma lá! Não tô falando que ele é o Metal Gear 4. Calma! Até porque eu nem joguei Metal Gear 4. Mas é que tem um trecho que você joga que é meio que num lugar que tá em guerra. E, mano, tem ali a jogabilidade, os movimentos da Jory, os jogos de câmera, a ambientação. Lembrou bastante o Metal Gear 4. O que eu já vi de vídeos do Metal Gear 4, mas eu ainda não joguei, tá? Inclusive, se você jogou Metal Gear 4 e Beyond Two Souls, fala se você também lembrou aí quando você jogou Beyond Two Souls. Bom, também tem alguns pontos aí negativos que eu tenho que falar pra vocês do game, tá? Que eu anotei aqui pra não esquecer. Por exemplo, eu tava até comentando antes. Não dá pra jogar ele sem um controle de sensor de movimento. Eu não sei se depois no remaster que ele teve, que esse jogo chegou até o remaster, eu não sei se daí eles tiraram essa exigência. Mas não tem como jogar sem. Pois você não vai conseguir progredir. Já na primeira horinha de jogo vai ter ali coisinha que você vai precisar do sensor de movimento. Mas sabe o que frustra um pouco? Porque lembra que eu falei pra vocês que o uso do sensor de movimento aqui, pelo menos, ele é um pouco mais inteligente. E tá até menos usado do que no Heavy Rain. No Heavy Rain eles quiserem empurrar demais o sensor de movimento e tem um monte de bobagem que eles colocaram. Aqui é tipo assim, você vai descer de um lugar, descer num vagão de trem. Você chacoalha o controle pra baixo, uma chacoalhada pra baixo, ela se joga. Mas convenhamos que podia muito bem ter a opção. Ah, não tem o controle com o sensor de movimento, então aí eu simplesmente deslizo pra baixo. E aí eu vou conseguir tá jogando. Então, você tem que pensar que, pô, é uma coisa que eles podiam ter colocado muito facilmente. Você poder jogar sem o controle do sensor de movimento. Se eu estiver errado, vocês por favor me corrijam. Mas pelo que eu entendi, não dá pra jogar sem o sensor de movimento. Até já vi pessoas comentando sobre isso. Aí nas versões de remaster eu já não sei. Inclusive se você jogou um remaster dele, comenta aí. Dá pra jogar sem o sensor de movimento? Eu acho que dá. Porque se eu não estou enganado, eu vi em algum lugar que parece que tem pra PC. Se tem pra PC, então não vai exigir, né? Bom, mas comenta aí embaixo. Quero ver se vocês estão ligados aí, se vocês sabem, se já jogaram, beleza? E se você tá procurando um controle pra PlayStation 3 com sensor de movimento e não tá encontrando. Até porque o controle original de PlayStation 3 com sensor de movimento, ele é bem caro. Se você encontrar em bom estado de conservação. Então, tem uma boa opção. Se você quer economizar e quer um ótimo controle. Eu tô utilizando um que eu comprei recentemente. Paguei baratinho. Eu vou colocar aí embaixo na descrição o link pro meu vídeo de review que eu fiz dele. Dá uma olhada que você vai se surpreender. Um controle completo que permitiu que eu pudesse jogar esses games que exigem controle com sensor de movimento no PlayStation 3. Bom, ele tem fator de escolhas. Você, como um jogo desse tipo aqui, normal. Ou heavy rain tinha. Você pega os jogos da Telltale que nesse estilo também tem. E você deve pensar. Então, é legal, né? Eu gosto de jogos que dão essas escolhas que mudam bastante a história, os acontecimentos. Então, nesse aqui não. As escolhas que você faz, 99% delas geram pouquíssimo impacto na história. A maioria do impacto que vai ter é ali momentâneo naquele trechinho específico. Não vai mudar muito a história em geral. São pouquíssimas escolhas que você faz que tem grande impacto. Outra coisa é que também nos momentos de você apertar botão, tipo um quick time event. Ah, você pegar e se defender de alguma coisa. Pô, tá vindo um tiro contra você, uma faca. Você vai se defender. Cara, a diferença de se você acertar ou não, se demorar pra apertar o botão certo, ela é praticamente nula. Ah, vai dar um arranhãozinho na personagem, vai dar alguma coisinha. E geralmente esse arranhão, esse negócio que vai dar nela, quando você vai um pouquinho à frente, ela já nem tá mais com a cicatriz disso. Então, não tem punição. Não é punitivo. A maior parte do jogo é praticamente você assistir, tá bom? Porque se você errar, tudo bem. O jogo vai mudar alguma coisinha que é só momentânea. No longo prazo, não muda nada. E isso é decepcionante, tá? Pra quem gosta muito aí de poder moldar a história do jogo, principalmente nesses jogos isso é muito importante, é um ponto bem negativo, tá? Você realmente muda mesmo muito do acontecimento da história, é no final. No final você literalmente escolhe como vai ser o seu final, tá? No final você pode fazer uma escolha lá que aí sim você vai ter um final entre, acho que, cara, acho que é quatro finais, se eu não estou enganado. E você vai escolher, mas é ali no final, você realmente pode escolher. Escolhe. Então, tirando isso, as outras são pequenas mudanças. Bem sutis. Eu gostei muito da história. Isso não tira o brilho, na minha opinião, da história que é fenomenal. Talvez até se a gente fosse fazer escolhas mais intensas, ela não fosse tão boa. Não sei. Mas... Eu gostei muito. Mas, se você procura um jogo que você vai moldar a história com suas escolhas, saiba que isso aqui não é bem isso. E, continuando falando então aqui de você jogar, né? Tomar decisões. Vamos falar da movimentação. Que a movimentação da personagem, ela é bem travadona, tá? Você vai sentir diversos momentos que você vai virar pra um lado, pro outro, às vezes sem querer, ou às vezes demora pra responder em alguns momentos. Não é o tempo inteiro. Tem momentos que é mais crítico esse problema de movimentação, outros é mais de boa. A câmera também atrapalha em diversos momentos. Pra você controlar o Aiden, até que tudo funciona bem, tá? Que é você controlar a entidade ali pra você fazer coisas, até que ela dá uma liberdade mais legal. Mas a jogabilidade com a personagem mesmo, com a Jori, ela, em diversos momentos, é bem... Parece um tanque que você vai controlar, sabe? Ela é demoradona, travadona, assim. Mas depende da fase. Isso varia um pouco. Bom, o final do jogo, ele fica aberto pra continuação. Daria pra ter um Beyond Two Souls 2. Meu, é bem claro que dá pra ter uma continuação. Mas, apesar disso, a história principal de tudo que foi contado aqui, ela foi concluída, tá? A história dos personagens, menos da Jori, a história dos personagens que aparecem, meio que se concluiu aqui. Mas, ela tem uma visão do futuro, no final. Não é spoiler, tá? Calma aí. Eu não vou dar spoiler pra vocês. Dá mais no jogo que eu foco a história. Então, deixa muita... Muita... Ali, aberto pra continuação. Mas, eu ouvi muita gente falando na internet que é pouco provável que vá ter. Porque parece que o jogo não foi, assim, um sucesso de vendas. Tanto que muita gente nem conhece Beyond Two Souls. Mas eu recomendo, viu? Bom, o jogo tem suas falhas evidentes. Porém, pra quem gosta de jogos que são sobre filmes interativos, esse é um jogão. Pois traz de uma maneira emocionante. Pois é. Se você aí gosta de uma trama envolvente e emocionante, esse jogo aqui pode ser pra você. De uma história aí que tem um tema pouco explorado nos games. Que é essa questão aí de... Vida, pós-morte, dimensões entre os vivos e os mortos, entidade que você pode ter um controle das coisas. É uma coisa pouco explorada nos games. E eles apresentaram de uma maneira muito legal aqui. Eu gostaria muito que tivesse um Beyond Two Souls 2. Nossa, cara. Sério. Por favor, um dia faça um Beyond Two Souls 2 em Quantic Dream. Por favor. Eu quero um 8. Gostei demais do game. Mas, acho que o maior ponto negativo dele, que você tem que estar ciente disso, é que as suas escolhas, 99% delas, são superficiais. E aí, que a gente tem que estar ciente disso,